Se estou no bairro da melhor idade Aqui eu fico bem feliz da vida Sinto o carinho e a sinceridade Desta turma que é tão divertida Me contagia esse amor fraterno Sinto no ar a presença de Deus Que está zelando pelo seu rebanho Pois todos nós somos civis e Olho nos olhos, sorriso franco Muita alegria, muita amizade Sinceramente eu me sinto remonchar Encontro o animado da melhor idade